Olá, eu sou Tiffany Giazzo e eu sou uma artista peregrina. Eu estou oferecendo esse curso sobre geometria sagrada, que foi me ensinado durante vários cursos no Print School of Traditional Arts de Londres. E foi nessa escola que eu aprendi sobre a geometria sagrada, no sentido de olhar para a natureza, se inspirar nela e estudar as matrizes da forma. Então, por exemplo, o ser humano pode ser uma matriz de cinco pontas. Então, é a forma mais abstrata de tudo que existe. Então, a gente chega na essência da forma. É por isso que a gente chama da geometria sagrada, porque ela chega na essência da forma. A gente estuda através das flores, das plantas, das órbitas dos planetas, do formato de colmeias, de sementes, do formato de espirais, de nuvens e de água, e assim por diante. Então, através dessa observação, é que se cria formas que no fundo já existem, mas é a abstração da abstração. E é isso que eu vou estar ensinando nesse curso de geometria sagrada. Na verdade, com a intenção de sentir um gosto de prazer pela vida. É como se desvendar os mistérios e sentir os segredos. Na verdade, viver os segredos de tudo que nos cerca. E se apaixonar pela vida. Sentir uma curiosidade. Sentir essa beleza. Sentir essa beleza de viver. Através do desenho, que é um prazer fazer. Pra mim, eu uso o próprio desenho como uma meditação. Meditação, pra mim, é qualidade de presença. E possibilidade de enxergar quem eu sou. E o tempo inteiro. Porque a gente muda o tempo inteiro. Pra mim, falar um pouco da minha caminhada. Eu nasci já numa família de buscadores. De pessoas. Meu pai e minha mãe já indagavam bastante sobre nossa existência. E por isso eu cresci numa comunidade que eles mesmos fundaram. Num lugar aqui nas montanhas de extrema, Minas Gerais. Não muito longe de São Paulo. Onde eu construí em 2017. Eu e meu companheiro. Um ateliê de arte. Onde se faz retiros. Então a ideia é de poder aprender essas coisas em retiro. Então é um mergulho nessa vivência. E é um sonho poder ter esse espaço em cima da montanha pra fazer arte. Mas arte acima de tudo. Uma arte que te convida pra si mesmo. Pra se investigar. E aí com essa investigação eu poder ter alguma forma de expressão. Seja ela no desenho geométrico ou na pintura criativa. Ou mesmo na dança. Que também é uma das coisas que eu sou apaixonada. E quando eu cresci aqui, morei em muitos outros lugares. E fui peregrina. Morei em um veleiro. Morei em uma tribo aborígena na Austrália. Morei em um trailer. E aos 18 anos eu fiz uma viagem que foi muito importante com os meus pais. de carro, tipo de van, da Alemanha, cruzando a Rússia até a Mongólia. E na Mongólia foi onde eu descobri o Budismo tibetano. E então resolvi estudar a arte de Tanca. Tanca é a iconografia do Budismo tibetano. São as formas, de acordo com os canones tibetanos, a reproduzir as imagens de Budas. Porque existe o Buda histórico, mas também existem muitos Budas que se iluminaram. E que são expressões de energia também. Então você tem o Buda da compaixão, tem o Buda da sabedoria. E todos eles têm uma forma muito precisa de desenho, de proporção, de cores, de símbolos. Então eu fui para a Índia e em 2003 eu fui a primeira ocidental a ser aceita no Instituto Nodolinka, fundado pelo Dalai Lama. E foi onde eu estudei essa arte por três anos. E quando eu voltei, fui convidada pelo Lama Patna Santem, que tem o centro dele, centro de estudos bodistas, bodhisatas, em Viamão, perto de Porto Alegre, onde está o templo principal dele. E foi lá que eu coordenei e treinei uma equipe e pintei os murais desse templo. Foi um projeto de cinco anos. Talvez essa tenha sido a maior escola. E em 2012 eu finalizei. Meu filho já tinha seis, sete anos. Seis anos. Eu vim grávida da Índia. E aí morei em outros lugares, em Brasília e depois aqui, onde estou, no ateliê. Todos os anos, quase todos os anos, eu também levo grupos para a Índia e para o Nepal, com o foco de visitar outros artistas e combinar o que para mim foi essencial, que é combinar essa, combinar viagem e arte. Viagem porque é aquilo que nos enriquece, é aquilo que tira a gente de um único modo de pensar. A gente acha que é assim, de repente você vai para a Índia, que é completamente diferente e vê que existem outros meios de ser, da sociedade de ser, de eu ser. Então a viagem nos traz essa experiência direta, não só intelectual. E aí a conexão com a arte, que é aquilo que eu experiencio, ela se transforma aqui e sai como uma oferenda. A minha ideia é que minha arte possa ser uma oferenda. Me fascina também como o ser humano achou muitas portas e criou muitas janelas para se conectar com o divino, com aquilo que é inexplicável. Uns chamam de Deus, outros a consciência universal, eu também não sei o que é, mas é o grande mistério, essa inteligência que move a vida, muito além do pensamento ou do intelecto. Então em todas as religiões isso me fascinou, tanto a arte bizantina, a igreja ortodoxa, quanto a arte budista, Tancas, quanto também a geometria sagrada tão presente no Islã. Os desenhos que a gente vai aprender nesse curso são muito baseados, e você vai poder ver se você entrar em uma esquita ou ir para o Oriente Médio, você vai ver que é esse tipo de geometria que a gente vai estar desenhando e aprendendo. A ideia dessa geometria é que o divino, ele começa de um papel em branco, o universo vazio do vácuo. E de um único ponto, se esse ponto se multiplica, uma linha se faz, se conecta, ele pode se desdobrar de infinitas formas. Então no islamismo não existe uma figura para representar o divino, e sim a geometria. Esse é o sentido da geometria. Se inscreve no canal e indexa para receber notificações de nobles novosotted��� diese Até a próxima. Tchau! Oi! 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 şimdi!